De alienígenas pousando no parquinho a trotes horríveis, examinamos 9 coisas estranhas e perturbadoras que aconteceram nas escolas. Ficou interessado? Vem comigo. Fala galera somos do canal é sério isso? E fique agora com as 9 coisas estranhas e perturbadoras que aconteceram nas escolas. 9. OVNI de Vestal, imagine que você está estudando álgebra e mal então a distração perfeita aparece, um OVNI pousando fora de sua escola. Isso é exatamente o que aconteceu com os alunos desta escola de Melbourne em 1966, quando uma nave não identificada pousou em um paddock próximo. 200 alunos e professores viram a visão estranha antes de decolar novamente. A nave foi então perseguida por aeronaves leves antes de desaparecer. Desde então, o evento foi explicado como um balão meteorológico que estava fora de curso, mas não explicou alguns dos detalhes e como como um monte de gente não seria capaz de reconhecer um simples balão. 8. Vampiros fantasmas. Você já se perguntou se hoje é o dia em que você será atacado por um fantasma de vampiro na escola? Não? Bem, as crianças na Malásia têm estado ultimamente. Pelo menos 20 casos de ataques de Pontianak em que estudantes do sexo feminino foram psiquicamente presas ao chão sem nenhuma explicação vista. Pontianak são descritos no folclore da Malásia como sendo espíritos de vampiros que são os fantasmas de mulheres que morreram no parto. Não é apenas uma escola que foi vítima de comportamentos estranhos. Mas os médicos culparam uma recente onda de calor e o medo de outros relatórios, criando uma histeria em massa que se espalhou pelas escolas. Fantasmas ou calor, você decide. 7. Pocatelo High Ghost. Normalmente, quando alguém diz que a escola é mal-assombrada, normalmente não há um vídeo para comprovar isso. Pocatelo High tem sido o local de muitas histórias estranhas, incluindo lendas de um fantasma vagando por seus corredores. A maioria dessas lendas surgiu porque pelo menos 6 pessoas morreram nas dependências da escola. Mais recentemente a câmera de vigilância capturou luzes piscando e o contorno fraco do que parece ser a forma de uma pessoa andando pelo corredor. Sim, isso é muito não. 6. Vassoura Trote. Trote faz parte de estar na escola, mas enfiar uma vassoura na bunda de alguém é ir longe demais. Um aluno calouro da escola secundária Rancho Bernardo foi vítima do ritual incomum de estuprar novos membros do time de beisebol com um cabo de vassoura e pelo menos espero que tenha sido apenas o cabo. Os três membros da equipe acusados de agressão sexual se declararam culpados e ainda mais estudantes se declararam vítimas de trotes bizarros. Sério, não são caras legais. Você pode dar farpas horríveis alguém dessa maneira. 5. Escolas secundárias de Chopticon. A maioria das histórias de escolas mal-assombradas é baseada em rumores de que alguém morreu em algum lugar, mas esta escola teve um assassinato genuíno no campus. Em 1983, a professora da Chopticon High School, Beverly Joyeter, foi brutalmente esfaqueada e depois estuprada por um zelador Lester Brome. Desde então, os alunos relataram coisas estranhas ocorrendo nas dependências da escola. Sons de saltos altos e podem ser ouvidos em salas vazias. Alguns alunos até relataram o som de passos vindo até eles. O que pode parecer inofensivo, mas o espírito de um professor preso, sempre cuidando dos alunos, parece horrível. 4. Body in the Dimetri, de Inclés e Stefan for Everyone, de It Sertan e Levi Stefan for the Kids who found the corpse of a student in the Roled Up de Matts. Students at Londres High School in Georgia discovered the body of Kendrick Johnson veded inside the Urestling Matts. While it was initial huling acidental death, that Kendrick fell in looking for his shoes, a second autopsy huling the cause of death as blunt force trauma. Bat no evidence could be found that suggested murder, the surveillance footage around dating shows Kendrick inteirin bat den reslar de portions missing. Murder or not a dimat is a strange place to find a body. 3. Mesdemon Possession Demonic Possession is the something that normalis apps through school like chickenpox but in Peru it does. This school recently made headlines for almost 10 children finding, having convulsions and seeing a mysterious man in black coming to murder them. So far no one has been able to explain what has caused the mes hysteria at the school. But apparently Elsa Pereyaflores school was built on old mafia gravesite and some men have linked the men in black to be in the disturbed spirits of the dead. 2. Elpazo, Elpazo High School is so haunted you could probably set a gustus there move there and need no special effects whatsoever. From secret catacombs with hidden classrooms to the occasional foggy mist is appearing in alvas this school has it all. The story surrounding the suicide of a girl who jumped off a balcony. Since the students have reported the same in the ghostly figure of a girl. A class photo from 1985 has been said to show the ghostly girl in all her blurry glory. As unexplainable gringo leaks from the roof of the alva elite up to the balcony, not sharif tards a problem for maintenance or exorcist. 1. Homecoming done rapid, most people have found memories of their homecoming dance but for this school it ended up being their darkest darkest time day. At Richmond High in California a family student was beaten and rapped by six men between the ages of 15 and 25. Repetedly kicking her in the head, the assault went on for 2 and half hours in the school courtyard. But the most disturbing part is that there were at least 20 bastanders watching the attack. Not a single on call the copies and let it go on. Some apparent film it on their phones. Kids are cruel bat god on it guys. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal, caso tenha gostado não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto